1, 2, 1, 2, 3 e... Não adianta você me pedir Para escolher entre o santo e o nosso amor Pois a opção eu já decidi Um pouco sereno Não adianta você só Se a sua intenção é acabar Eu lavar Pois você mesma me perdeu Ao som do tamborim No verso da canção No mundo que morreu Se você tivesse uma postura diferente Aí eu tirei De refusilação Tornaria os meus versos mais potentes Eu levaria você comigo para a maturada Que o samba que hoje tu criticas Seria o verso Da sua nova morada E o samba que hoje tu criticas Seria o verso Da sua nova morada Não adianta você me pedir Vai escolher Entre o samba e o nosso amor Pois a opção eu já decidi Um pouco sereno Não adianta você se ocorre Se a sua intenção é acabar E eu lavar Foi você mesma que perdeu Ao som do tamborim No verso da canção No mundo que morreu Se você tivesse uma postura diferente Daria o direito De refusilação Tornaria os meus versos mais potentes Eu levaria você comigo para a maturada Que o samba que hoje tu criticas Seria o verso Da sua nova morada Que o samba que hoje tu criticas Seria o verso Da sua nova morada Da sua nova morada Tá toda a canção Tornaria as três